Coisa de maluco, hein? Roubar colete pra ir na igreja é que não foi, né? Os presos que estão em quatro unidades de Londrina voltam a receber visitas presenciais a partir de amanhã. Quem vai trazer a informação pra nós é o Silvano Brito. Ô Silvano, o pessoal tá perguntando aqui no Facebook. Não sou eu não, tá? O pessoal tá perguntando aqui no Facebook. Ô Silvano, tá liberada a tal da visita íntima também ou não? Não, Diogo. Visita íntima continua proibida, suspensa. As visitas vão acontecer de forma alternada, mas será só aquela visita pra conversa mesmo. As pessoas que têm parentes presos, né? Têm que fazer um cadastro primeiro e têm que fazer esse agendamento na própria unidade prisional. Aqui em Londrina são elas. O Creslon, Pé 1, Pé 2. Também a cadeia do Jardim Bandeirantes, que é a cadeia feminina. E o Creslon, o Centro de Ressocialização. Essas visitas vão acontecer de forma alternada. Ou seja, quem visitar presencialmente essa semana, na próxima semana vai fazer essa visita, que na verdade não é uma visita, né? Vai ser um bate-papo virtual. E aí na outra semana volta a fazer a visita presencial. Visita que tem uma hora de duração, começa às oito horas da manhã. Não pode levar alimentos, não pode levar bebidas. Só pessoas acima dos 18 anos. E o critério que não tem discussão. A pessoa tem que estar imunizada. Tem que estar imunizada. É o que a gente fala imunizada, né, Diogo? Porque na verdade a vacina não garante a imunização. Tanto é que muita gente pode sim se contaminar, mesmo estando vacinada contra a Covid-19, mas ela diminui o risco. Então a pessoa tem que apresentar os dois comprovantes, né? O comprovante com as duas vacinações de Covid-19 para poder entrar nessas cadeias. Por enquanto, só essas unidades prisionais maiores, né? Aqui no caso de Londrina também, a delegacia, a cadeia feminina e também o Creslon. Mas as outras cadeias, aquelas cadeias de distritos, né, que funcionam em municípios da região, aí vão ter que aguardar um pouquinho mais. Só em dezembro é que retornam essas visitas nessas cadeias. Por enquanto, então, todas as unidades administradas pelo DPEM, casas de custódias, PEL 1, PEL 2 também, as penitenciárias, né? E aqui em Londrina, então, a cadeia feminina do Jardim Bandeirantes e o Creslon já a partir de amanhã com essas visitas que retornam. Depois de mais de um ano e meio, né? Foi em março do ano passado que essas visitas presenciais foram suspensas por conta da pandemia mesmo, né? Que começou a causar aquela contaminação em muita gente. Aí havia o risco para essa população carcerária. E agora, com a queda dos números da pandemia, volta, então, essa visita presencial. Simbano, então é o seguinte. Visita índia. A gente conversou com... Comida também não pode levar. Vai ser rodízio. Quem recebeu visita presencial numa vez, na outra vez vai ser remoto. E tem também o Silvão. Então, é o seguinte, viu? O pessoal aí que é melhor não ser preso, viu? Porque os caras já estão há um ano e meio já sem... Você nunca, né, Micael? 28 anos. 28 anos, nunca fez, Landa. É, então aguenta. O Micael está aguentando faz 28 anos. Aguenta sim. Ô, Silvano, tem mais informações sobre isso? Temos. Nós conversamos com o Reginaldo Peixoto, que é o coordenador regional do DEPEN, aqui de Londrina, da região, na verdade. Ele explicou a respeito, então, de como que vão funcionar essas visitas que retornam a partir de amanhã. Desde março do ano passado, nós estamos sem visita no Departamento Penitenciário, em virtude da pandemia. Hoje, os presos já estão vacinados, seus familiares também já estão vacinados. E é um requisito obrigatório para essa visita acontecer. Iniciaremos agora, no próximo final de semana, dentro das penitenciárias, com critérios, com revezamentos, com um número reduzido de pessoas, mas a visita se iniciará. Em unidades que não se encontram, que não são penitenciárias, aquelas unidades onde eram administradas pela Polícia Civil, hoje está com o Departamento, se iniciará no próximo mês, agora em dezembro. Isso em virtude de cadastramento dessas pessoas, isso em virtude de uma estrutura um pouco mais frágil, já dificuldade de a gente fazer essa separação. Então, está sendo feita essa logística para se começar também, no próximo mês de dezembro, essas visitas escalonadas, porque ainda estamos em pandemia e ainda não podemos proporcionar uma aglomeração dentro dessas penitenciárias. Isso pensando não somente no preso, mas também em seus familiares e em situação dos hospitais nas mais variadas cidades aqui da região. Quem tem parentes presos, então, que tem mais de 18 anos, que queira visitar, tem que entrar em contato com a unidade prisional, fazer o cadastramento, tem que ter mais de 18 anos, e aí sim, se tiver imunizado, comprovar tudo direitinho, pode agendar essa visita, e essa visita só acontece de forma agendada, Diogo. Muito obrigado, Silvano, obrigado pelas informações, bom trabalho para você, meu irmão.